Antes, a gente tinha um primeiro desafio, que era estabelecer as metas, colocar elas no papel. Esse a gente já superou. Agora vem um segundo desafio, como realizá-las. Julie, eu até traço as metas, mas não realizo. Como é que eu faço isso? Nas enquetes que eu fiz na primeira semana desse ano, lá no meu Instagram, inclusive se você ainda não está no Instagram, já convido você a seguir esse perfil também. Afinal, você precisa estar em todas as minhas mídias, porque em cada uma entra conteúdo diferente. Então, sugiro que você esteja em todas elas. Lá na primeira semana de janeiro, eu fiz uma enquete perguntando E aí, você consegue traçar as suas metas para o ano que está chegando? E aí as pessoas responderam que sim, conseguem colocar todas as suas metas no papel. E aí veio a segunda pergunta, que era E aí, você realiza as suas metas? E aí as pessoas responderam que não. 87% das pessoas que responderam a enquete falaram que elas conseguem colocar até no papel as suas metas. Conseguem traçar elas, mas não conseguem realizar essas metas. E por que que isso acontece? Esse é o tema do quadro Julie Coach de hoje. Já pega papel e caneta e anota aí, porque tem dicas que você precisa anotar. Então vamos lá, mãos à obra. Colocar as suas metas no papel, escrever uma a uma, é algo muito importante, muito forte. Porque você cria um compromisso entre você e as suas metas. Agora, tão importante quanto colocá-las no papel, é você estar constantemente revisando e olhando para elas novamente. Não adianta você traçar elas lá no último dia de dezembro ou lá no primeiro dia do ano e nunca mais olhar para essas metas. Você precisa colocar no papel e revisar constantemente. E principalmente, qual é o passo a passo a seguir? Agora, legal, traçou metas, tem passo a passo, o que você precisa fazer, que livros você precisa ler, que curso você precisa, às vezes, se inscrever, quais os exercícios que você precisa fazer, se a sua meta é emagrecimento, que tipo de alimentação. Talvez tudo isso você até já tenha feito. Além das suas metas, você já tenha até traçado um plano de ação. E mesmo assim, você se depara com a procrastinação. Você não consegue fazer constantemente o que precisa ser feito. Você quer ganhar mais dinheiro, então você precisa vender mais, você precisa se dedicar mais. E quando você vê, você está com preguiça e você não consegue sair do lugar. Porque você se depara com as dificuldades do dia a dia. Aí você quer emagrecer. Aí você começa o ano com caminhada, corrida, exercício, se matricula na academia, faz plano de um ano, paga e não vai. Aí você começa com a dieta, começa a restringir aqueles alimentos que você sabe que não faz bem. Na segunda semana do ano, você já está assim, de saco cheio. E é aí que você procrastina, você abandona e quando você vê, passou mais um ano e você não realizou suas metas. Você não ganhou mais dinheiro, você não trocou de carro, você não emagreceu. Você pensa, puxa, por que isso acontece comigo? O que é que há de errado? E uma das dicas mais importantes desse vídeo é que, Se você não sabe por que essa meta é importante para você, por que esses objetivos que você colocou no papel são tão importantes, você vai desistir, você vai procrastinar. Porque essas metas, elas têm que ter um porquê muito forte na sua vida. Elas têm que ter uma motivação forte. Só que essa motivação não é apenas a motivação de você fazer, de você ir para a ação. Mas o que é que isso vai impactar na sua vida e no seu meio? Se você deseja ganhar mais dinheiro, por que é que você deseja ganhar mais dinheiro? Parte desse dinheiro vai contribuir com a sua vida e com a de outras pessoas? Ou apenas é para mostrar para os outros que você tem mais? Se você deseja muito emagrecer, quais são os outros benefícios que vão vir através do emagrecimento? Saúde, bem-estar, qualidade do sono, qualidade de vida. Como é que você vai se sentir mais magra? Como é que você vai se sentir com mais dinheiro? Por que tudo isso que você tanto deseja é importante para você? Por que você quer viajar mais? Como é que você vai estar se sentindo quando esses objetivos forem atingidos? Porque muitas vezes, se você não tem um porquê forte, se ele é um porquê muito superficial e está muito relacionado apenas a status, ou apenas ao que os outros pensam e não ao que isso impacta, muda na sua vida e na vida das pessoas que te rodeia, talvez não seja tão motivador e talvez não seja tão importante para você e para o meio que você vive. Quando as metas impactarem o seu meio, quando isso tiver um propósito aliado junto com isso que está no papel, com certeza você vai sentir-se muito mais motivada para consistentemente ter ações positivas que te levem à realização dessa meta. Então, se você traça elas e você não realiza elas, talvez o que está por trás dela não seja tão importante quanto deveria ser. Mais importante do que está escrito no papel é o que isso causa na sua vida e no meio que você vive. E agora, pega seu papel, olha para suas metas e coloca do lado de cada uma delas a importância. Quais são os outros benefícios que vêm junto com ela, que com certeza você vai encontrar força e determinação para agir consistentemente de acordo com essa meta que está ali e você vai ter muito mais ânimo para realizar sabendo porquê que ela é tão importante. Se você gostou desse vídeo, curte ele, dá um like aqui, ajuda esse canal a crescer e principalmente compartilha com outras pessoas. Chama pessoas para virem para esse canal e também conseguirem realizar aquilo que é importante para elas e para o meio que elas vivem. Com certeza, teremos um mundo muito melhor. Não me apresentei? Eu sou a Júlia, especialista em resultados pessoais, fundadora dos programas da MetaClara. Utilizo o movimento como base de transformação da vida das pessoas. Afinal, quem movimenta o corpo, movimenta a vida. Gera energia, entusiasmo, amor e determinação para viver cada dia com muita felicidade e também intensidade. Vem comigo e me acompanhe em todos os canais. Escreve aqui embaixo o que você achou desse vídeo que é muito importante para mim. Beijo grande, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!